Eu vou mostrar para vocês como é que está a situação da ciclovia ao lado das quadras 510 e 511. A falta de manutenção, a falta de assistência que há aqui nas quadras 500 do recanto das emas. A falta de manutenção, a falta de manutenção, a falta de manutenção. 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 A falta de manutenção. A falta de manutenção. A falta de manutenção. A falta de manutenção.